Caju, hoje a composição que você vai nos mostrar é a composição é quem? Os rabiços que eu achei ele em casa e pra minha surpresa foi eh ainda bem que eu escrevi a data lá eh eh noventa e oito eu e Flávio Venturini. Você é Flávio Venturini? Essa música de esquina ela era considerada apesar de Flávio Venturini e o Flavinho né? Sim. Eh Flavinho Nariz que eu chamei ele muito carinhosamente eh Flavinho e não ficava muito na esquina ele ficava mais no meio do quarteirão. Ah entendi. Então mas era do clube da esquina é considerado pela nossa classe, né? Artística assim. Nosso grupo era eu, meu, bituco, todo mundo. O que mais tinha era bituco. E ele me bituco no chão assim. Aí a gente encontrava lá, era muito legal. Sim, imagino. Deixa eu só perguntar uma coisinha. Opa. Vocês assim, você e tal, essa música eh ficou guardada, poderia ter sido gravado por. Poderia ter sido. Nosso que é Cláudio Venturini e toda a galera do Quatorze. Tentei falar com Flavinho Nariz hoje, não consegui falar com ele. Aí eu vou vou tentar entrar em contato com ele porque realmente podia ter virado um sucesso. Sim. E eu se toco violão não, né? Mas eu achei oportuno eu tocar um pouco aham. Aham. Mostrar pra vocês inédito aqui assim no grafé, acho que vai ser legal, né? Não, eu acho sensacional. Muito bacana, muito bacana. Tem nome, a música não deu nem tempo de esboçar assim um coração invadido. Coração invadido. Vocês pensam em fazer assim assim, reencontrar e quais são as músicas que você tá descobrindo fazer um torneio assim talvez. Depois do nosso saudoso Fernando Brant se foi, né? Tô chegando aí, Fernandinho. Que isso? Tá louco? Vai, qualquer hora não vai, velho. Não, mas é assim não. Qualquer hora a gente se encontra. Mas aí não tem planos assim não, eu gosto de ficar mais no batidor mesmo. Na esquina mesmo não ficava. Ah. Não ficava muito na esquina assim. Muito doido. Aí, mas eu achei essa bisquinha aqui e vou só eu toco, 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 mas toco, toco. Não, toco, toco. E o tom dele é qual que é o tom dela? Ó. Qual que é o tom dela? Ó. Olha que legal. Vamos lá. Vamos lá. Isso é uma brincadeira, viu, gente? Tá bom. Eu toco, não toco. Toco, toco, toco. Tá, vamos, vamos. Toco. Tem gente que fala assim, você toca, toca. Ô, Caju, dá pra... Eu toco se o fim não tiver prendendo a minha corda. Vá lá, vá lá. Porque toca. O microfone tá aqui, ó. Ó, você sabe que isso vai virar. Vai virar. Vai virar. Vamos lá, vamos lá. Eu canto uma canção de anoitecer Esperando na montanha por você O vento na janela do quintal Soprando esse amor de litoral Eu planto no jardim o mel a flor Cultivando assim o nosso amor O sol que invadiu meu coração Pessoa, raio, luz e mensagem Poeira pompou, poeira pompada Poeira pompondo, poeira pompondo, poeira pompada Poeira pompondo, poeira pompada Poeira pompondo, poeira pompondo É uma... Quer dizer, toca, toca, toca Nossa, velho Sensacional o nosso momento cultural Desse programa Legal Só que é isso Olha o meu nariz, que é quente Isso aí Composição de Caju com Flávio Vento